Pois não, o que foi? O que é que eu vou ajudar? Trabalho, trabalho. Foi o último dia do ano, mas não vou fazer live. Pronto para trabalhar? Com um prazer. Posso fazer isso? Precisa de algo? Não, live especial de virada não. Eu vou passar virada com os meus pais. Pronto para trabalhar? Amanhã eu vou ficar triste sem sua live. Que pena, Guga. Acho que vocês esquecem que eu não estou aqui em quatro horas por dia, né? O que foi? É para já. É para já. Estarei mandando meus votos de Feliz Ano Novo para todos vocês. Não, amanhã eu não vou fazer live, galera. Pronto para trabalhar? Pois não. Trabalho feito, trabalho feito. Quero que eu vou fazer. Quero que eu encarnei o Tiozão, mano. Eu passei o ano inteiro sem ver meus pais, só quero passar a virar dono com eles. Infelizmente não vou fazer live não. O futuro é nosso. Caraca! Entendo. De olhos bem abertos. O cara já chegou no Storm Boat, tipo, não falou oi, não falou nada. Precisa por cima. Cuidado! Cuidado! Tenho certeza. É claro. Tenho certeza. Precisa do meu conselho? Precisamos de mais ouro. De olhos bem abertos. Vingança por Zundir! Estamos sendo atacados! Vingança por Zundir! Vingança por Zundir! Vingança por Zundir! O destino aguarda! O destino aguarda! O destino aguarda! Cuidado! Precisa do meu conselho? Precisa do meu conselho? Precisamos de mais ouro! Trabalho! 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 De olhos bem abertos! Vingança por Zundir! É claro! Precisa do meu conselho? Vingança por Zundir! Cuidado! Entendo! Estamos sendo atacados! De olhos bem abertos! Quem do quer ver morto? Pois não ver para crer! O que é que é pra eu fazer? O destino aguarda! O destino aguarda! Trabalho feito. Ver para crer. De olhos bem abertos. É claro. Precisa do meu conselho? Cuidado. De olhos bem abertos. Entendo. Ver para crer. Precisa do meu conselho? O destino agora. Precisa de algo não dá para construir. Ver para crer. De olhos bem abertos. O destino agora. Precisa do meu conselho? Precisa do meu conselho? O destino agora. Quem tu quer ver, amor? De olhos bem abertos. É claro. O que é para eu fazer? Ver para crer. Entendo. Onde tu quer que eu vá? De olhos bem abertos. Quem tu quer ver, amor? Aprimoramento feito. Onde tu quer que eu vá? Precisa do meu conselho? Ver para crer. O destino aguarda. De olhos bem abertos. Tenho certeza. Tenho certeza. O que é para eu fazer? Cuidado. Trabalho feito. Precisa do meu conselho? Atacar. Ver para crer. O destino aguarda. O destino aguarda. Cuidado. É claro. Entendo. Tenho certeza. Venganza, por azul, Jim. Entendo. Tenho certeza. O destino aguarda. Cuidado. De olhos bem abertos. Estamos sendo atacados. Precisa do meu conselho? Quem tu quer ver, amor? Ver para crer. Ver para crer. O destino aguarda. Venho pronto. Atacar. Sim, Chef. Precisa do meu conselho? O quê? Qual é o conselho? Qual é o conselho? De olhos bem abertos. Vingança, por azul, Jim. De olhos bem abertos. Cuidado. Qual é o conselho? O destino aguarda. O que foi? Posso fazer. Precisa do meu conselho? Ver para crer. De olhos bem abertos. O destino aguarda. Precisa do meu conselho? Ver para crer. Estou pronto. O destino aguarda. Ver para crer. Precisa do meu conselho? Ver para crer. Precisa do meu conselho? Precisa do meu conselho? De olhos bem abertos O destino aberta Cria para crer Precisa do meu conselho? Atacar Qual é a ordem? Pelos meus ancestrais Está feito O que requer de você? Cria para crer Cuidado De olhos bem abertos O destino aberta De olhos bem abertos Vê para crer Precisa do meu conselho? O que requer de você? O destino aberta Vê para crer De olhos bem astutados Atacar Precisa do meu conselho? O destino aberta Alguém já me ajudou? O destino aberta De olhos bem abertos Vê para crer Precisa do meu conselho? Precisa do meu conselho? O que deseja? Trabalho feio O destino aberta Tenho certeza De olhos bem abertos Precisa da minha ajuda? Qual é a ordem? Qual é o comando? Vê para crer De olhos bem abertos? O destino aberta O destino aberta Alguém já me ajudou? O destino aberta O destino aberta Precisa do meu conselho? O destino... Como posso ser? O destino... O que deseja? Precisa da minha ajuda? Estou pronto. Olá! Qual é a honra? Um plano excelente. O que deseja? Precisa da minha ajuda? Precisamos de mais olhos bem abertos. O que requer? Vê para crer. De olhos bem abertos. Precisa do meu conselho? Estou pronto. O destino aberto. Preciso posso servir. O destino aberto. Como posso servir? De olhos bem abertos. O que deseja? Vê para crer. Vê para crer. Não dá pra construir a vida. O destino aberto. Precisa da minha ajuda? É claro. Precisa da minha ajuda? Precisa do meu conselho? Ouvir. Ouvir os chamados. Precisa concluída. O que deseja? De olhos bem abertos. Precisa de algo? Precisa de algo? Precisa de algo? Ouvir os chamados. Precisa de algo? Ouvir os chamados. O destino aguarda 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 O destino aguarda